Fala galera, então pessoal, voltamos aqui para mais um vídeo e hoje galera, hoje eu estou trazendo para vocês aqui, o Last Day on Earth, o início que eu tinha começado, já potei um vídeo dele aí, mas como eu já tinha, como aquele vídeo lá pessoal, ele saiu muito atrasado, então eu fui jogando né pessoal, fui jogando, fui jogando, fui montando a base né galera, do jeito que eu achei melhor para mim né pessoal, então eu vou mostrar rapidão aqui para vocês galera, como ficou, primeiramente eu vou estar mostrando assim do alto assim né, aqui onde o carinha está, é onde vai ficar cama, uma mesinha aqui, de boa essas coisinhas né pessoal, como se fosse uma área de descanso aqui, aqui vai ser a área de descanso, aqui galera, aqui ó, eu vou colocar aqui pessoal, é a área da oficina, onde vai ficar a moto sendo construída aqui ó, aqui quando a moto terminar vou colocar o tanque né, então aqui vai ser a parte da oficina, e aqui galera, aqui ó, nesse pedação aqui, tá vendo, nessa área gigantesca aqui, é a área do serviço né, onde vai ficar algumas mesas de trabalho, vão ficar aqui, beleza pessoal? Então a área de serviço aqui né, aqui galera, no meio aqui ó, vai ficar algumas coisas bem importantes, como armas e roupas né, mas por enquanto, vai estar tudo bagunçado né galera, vou estar mostrando para vocês também, está um pouco bagunçado né, porque eu tenho poucos baús né, mas é isso né pessoal, com o tempo vou melhorando aí, e nessa outra área pequenininha aqui pessoal, vou estar colocando baús né, e também, algumas, alguns, alguns, se aqui não couber tudo, as mesas de trabalho, eu coloco aqui também né, se sobrar né, então isso aí é com o tempo também né galera, e como vocês podem ter visto né pessoal, eu fiz área, parede dupla aqui também né, fiz para ficar mais difícil, para os, para os boot aqui né, para os boot não, para o online aí né, quando sair, para ficar um pouco mais difícil né pessoal, e aqui nessa pequena aqui, é a pequena área verde né pessoal, que eu montei aqui também né pessoal, como chuveiro, coletor de águas, açougueira, e as plantações né pessoal, fica aqui nessa pequena área verde aqui né, então essa é a minha casa aqui né, essa é a base né, que eu montei, agora galera, vou estar fazendo o que, vou estar subindo de nível o chão daqui, e daqui, já vou começar nessas duas, nessas duas partes aqui, beleza, então, parar de enrolação né galera, primeiramente um tablet nisso aqui, vamos estar pegando essas coisas aqui para a gente né, vamos estar pegando aqui, de boa, como agora eu vou mostrar um pouco aqui para vocês, vocês vão estar vendo aqui né, aqui é onde, falei né, tipo a área de descanso né pessoal, aqui, é onde vai ficar as coisas mais importantes né, deixa eu colocar aqui, aí eu tenho essas armas aqui pessoal, essa aqui que eu ganhei na árvore de natal, essa VSS Ventureis, e essa aqui, e essa aqui, foi que eu consegui, que eu comprei né, que eu comprei elas aí, e consegui, consegui achar elas aí, consegui ganhar né, o resto foi que eu achei né pessoal, que eu achei né, de boa, tranquilo né galera, aqui, está um pouco das outras coisas né, mas eu quero estar colocando o que, não é aqui, é aqui pessoal ó, vamos ver aqui, está um pouco de corda aqui, aqui, está vendo pessoal, está bem bagunçado ainda né, mas com o tempo, isso aqui vai, vai estar melhorando né, vou estar colocando mais baús aqui né pessoal, para, para ficar tudo mais organizado né pessoal, e ficar mais tranquilo né, de achar as coisas aqui né pessoal, aqui, o que nós temos aqui, está é madeira, madeira fica aqui ó pessoal, aqui, eu vou estar colocando isso aqui aqui também galera, mas depois eu vou estar pegando beleza, porque eu vou estar pegando isso aqui agora ó, beleza, agora vou estar pegando um pouco de pedra, para eu começar a arrumar aqui ó, e eu vou começar aqui, o chão aqui ó, começar a arrumar o chão daqui pessoal, beleza, então, começando então né, de boa, rapidão aqui, galera, no fundo aí, o áudio está, está com muito, está com muito barulho pessoal, então, que eu não estou em casa né, estou gravando aqui na rua né, ou melhor dizendo, no meu trabalho né pessoal, então, me desculpem aí, esse barulhão que está aí, que está aí né, mas eu vou tentar, amenizar um pouco isso aí tá, vou tentar amenizar um pouco, esse barulho aí, e é isso né galera, vamos aqui, arrumar aqui de novo, continuar né, aqui de boa, então, bom, vamos aproveitar e vamos arrumar isso aqui também né pessoal, aqui né, aqui também e aqui, e é isso né pessoal, conseguimos aqui né, arrumar essas, essas primeiras partes aqui né, para o nível 2, e agora vamos ver, até onde a gente consegue né pessoal, vamos lá, de boa, de boa, conseguimos aí arrumar mais outra parte, eu achei galera, eu achei que ia arrumar só aqui, e aqui ó, mas foi bem mais do que eu acho, do que eu esperava, vamos ver até onde vai dar né pessoal, bom aqui, como já está acabando também né pessoal, e deixa eu ver aqui, e, faltou foi, um pouquinho de, pedra né galera, mas vamos ver se está para, para a gente arrumar isso aqui pessoal, perfeito galera, conseguimos arrumar uma grande, uma enorme parte aqui do chão, para o nível 2, estamos começando bem, e agora falta galera, dos cômodos aqui, falta essa área enorme aqui né pessoal, que eu vou estar correndo atrás aí, também de novo, de madeira e de pedra, para a gente estar, subindo o nível aqui do chão aqui também, beleza? então, mas é isso né galera, conseguimos aqui, arrumar, uma enorme parte aqui do chão, para o nível 2, para vocês, a base está crescendo, está evoluindo, né pessoal, então vamos dar uma olhada no código, sendo que eu não vou estar usando isso, mas está bom, então pessoal, então é isso aí né, hoje o vídeo vai ser só esse mesmo, só tentar mostrar para vocês, um pouco da base né, para ver como ela ficou, está vendo, mostrar para vocês um pouco da base, como ficou né, e, subindo o nível do chão aqui né pessoal, para o nível 2, agora falta aqui ó, esse pedaço aqui, que a gente vai estar, subindo o nível aqui também, está aqui nosso camarada Lobinho aqui né, deixei ele ali preso ali de boas, carinha já está com sede, e eu vou ficando por aqui, um ótimo obrigado, a todos aí né, que, assistiram aqui, só vamos estar comendo aqui pessoal, para, amenizar um pouquinho aqui, perfeito, então galera, então é isso então né, um ótimo obrigado a todos aí, muito obrigado, para quem assistiu até aqui né, e a gente se vê no próximo vídeo, então é isso galera, até mais, valeu e fui, ah, lembrando pessoal, se vocês, não são inscritos aí no canal, então, se inscreve aí, para me ajudar, deixa o like no vídeo, para me ajudar também, também, porque isso ajuda, a divulgar meu, meus vídeos, para outras pessoas, e também, ajuda, a lembrar, o YouTube, que você, quer ver mais vídeos meu, então, deixa o like aí galera, para me ajudar, beleza, e se não é inscrito, se inscreve aí também, muito obrigado, valeu e, fui!